Uma cena bonita de se ver, o grande retorno das ovelhas perdidas. Homens e mulheres que por motivos diversos se afastaram de Deus e viram suas vidas ruírem. Márcia perdeu as forças após a morte do marido em 2020. A batida deixou de frequentar a igreja. Percebeu que estava vagando sem direção. Quando a gente sai da igreja, que a gente vai para o mundo, a gente acha que é tudo lindo e maravilhoso. A gente fica enganada com o colorido, com as amizades, mas chega uma hora que a gente tem que retornar. Porque o amor maior é de Deus, não tem outro. Sirene diz que a correria do dia a dia fez ela excluir o encontro com a palavra de suas prioridades. A gente sente falta, a gente se enfraquece, né? A gente perde até às vezes a vontade de lutar pelas coisas que a gente acredita e crê. Helder também sofreu muito, mas está de volta. Depois de nove anos, recebeu um sinal na madrugada. Eu fiquei sabendo através da televisão, né? Vendo o bispo Freitas, um conhecido meu, desde a época que ele era pastor da Igreja Universal. E recebendo um chamado dele, através da TV, na madrugada, eu senti que era esse o meu momento. Era o momento de eu voltar. Catedral da Igreja Universal, em Goiânia, lotada. Os fiéis que estavam distantes, finalmente regressaram. O trabalho do bom pastor que resgata a ovelha que está desgarrada. E se elas aceitaram voltar nesse resgate, é porque estão precisando. Porque, de fato, estão enfrentando alguma situação que elas não conseguiram vencer lá fora, nesse período que estavam fora da igreja. Chegou a hora de deixar as trevas no passado. Chegou a hora da virada. É que muitas pessoas nessa trajetória da fé, elas se perderam. Abandonaram a fé, tropeçaram, machucaram, caíram. E nós fizemos esse trabalho para poder resgatar essas pessoas. E por isso, muitas pessoas que estavam afastadas, estão voltando aqui para esse evento, exclusivo aqui da nossa Catedral de Goiânia, para resgatar essas pessoas. E não só isso, também para resgatar a fé dessas pessoas. Para resgatar a família, para resgatar a autoestima, para resgatar a saúde. Quantas pessoas perderam a saúde. Então, é o maior resgate de todos os tempos. É o maior resgate que nós estamos fazendo. Por isso que é a vigília do resgate. Para resgatar tanto os afastados, como também resgatar a fé dos fiéis. Bispo Wagner Negrão trouxe a mensagem mais importante. Quando a oração é sincera, o perdão é imediato. Todo mundo tem a chance de recomeçar. Se eu confiar de verdade, Deus vai fazer o resto. Tantas lágrimas derramadas. Falhas, pecados, vícios. Cada um com sua história particular. Com seus medos e angústias. A palavra que definiu esta noite foi restauração. O grande resgate foi bem sucedido. Se agora, hoje, você realmente entregar para Deus os pensamentos, os sentimentos. Aquilo que vem na tua cabeça faz você lembrar, enxergar o pior. Se você rejeitar tudo isso. Como Jesus na hora rebateu o diabo. E entregar realmente sua vida a Deus. Eu vou confiar em Deus. Porque Deus não fala. Nós conversamos com o Helder antes do culto. E agora, eu quero o depoimento dele. Me diz uma coisa. O Helder que está saindo daqui hoje, é diferente daquele que entrou? O que essa noite significou para você? Muito diferente. Muito diferente. Eu entrei uma pessoa sem expectativa nenhuma. Entrei uma pessoa querendo Deus. Mas não tendo certeza daquilo que eu ia receber. Porém, na pregação da palavra, na ministração da palavra, no ato da Santa Ceia. Deus, pelo Espírito Santo, me fez entender que ainda é possível. Apesar de estar nove anos afastado da igreja, universal. Então, eu saio hoje um homem completamente diferente. Um homem completamente mudado. Para quem não participou, o recado é simples. Ainda dá tempo. As pessoas que estão acompanhando aqui, que não puderam chegar e estar aqui conosco, e estão acompanhando essa reportagem, podem ter certeza que em todas as universais de todo o estado de Goiás, há pessoas preparadas para poder te ajudar. A igreja funciona diariamente, são cinco reuniões por dia. Com certeza, a pessoa tem a oportunidade. Ela pode voltar. Volte, volte. Porque a porta que ela... Quando ela saiu, a porta estava aberta, essa porta continua aberta, esperando então o retorno, esperando então a volta dela. É uma instituição que abre todos os dias, às seis e meia da manhã, e fecha às 20h30, às 21h, porque nós entendemos que o hospital tem que estar aberto, com as portas abertas, porque a aflição, a angústia, ela não marca o horário para chegar na vida da pessoa. E a igreja está de portas abertas. E a igreja está de portas abertas.